Um novo estudo conduzido pela Universidade de Zurique, na Suíça, afirma que as chamadas superterras podem desenvolver as condições de abrigar e sustentar a vida por bilhões de anos. A existência do que nós entendemos como vida depende de alguns fatores essenciais, como carbono e água líquida. No entanto, alguns cientistas também concordam com a necessidade de um clima temperado, com hélio e hidrogênio. E algumas superterras estão cheias deles. O problema é que, exceto pelo que podemos observar das superfícies, nós não sabemos em que as superterras são semelhantes em relação ao nosso planeta. Os sistemas onde já as encontramos são bem variados, diferentes do nosso. Por exemplo, por aqui não temos nenhum exemplar de superterra, mas elas são abundantes na maior parte dos outros sistemas estelares. Segundo o estudo, a maior parte das superterras detectadas estão em órbitas próximas das respectivas estrelas, o que traz um problema. Estrelas usam hidrogênio e hélio como combustível e são notoriamente conhecidas por expulsar material de planetas próximos que o contenham por meio do calor. Mapas simulados, porém, afirmam que existem superterras mais distantes das estrelas, e estas podem ter retido hidrogênio e hélio. Com isso, os cientistas investigaram a possibilidade de um exoplaneta da mesma categoria das superterras superterras, ou criar a vida, ou ser habitável para sustentá-la como a conhecemos. Para isso, a atmosfera desse planeta deveria ser cheia de hidrogênio e hélio, que funcionariam como uma espécie de efeito estufa do bem, resguardando o calor mesmo com ele estando longe da estrela. Segundo os resultados, superterras com distâncias maiores que duas unidades astronômicas de estrelas poderiam apresentar condições temperadas de clima e água líquida na superfície, por algo entre 5 e 8 bilhões de anos. Entretanto, ainda não há motivo para comemorar com uma caminhada sorridente nas superfícies das superterras. As diferenças de atmosfera, massa planetária e da climatologia delas as faria ter tanta pressão que apenas estar nelas seria comparável ao que vemos nas profundezas do oceano. A Insta 360 e a Leica anunciaram a nova câmera de 360 graus One RS, com sensor de 1 polegada. A One RS 1-Inch 360 Edition é uma versão mais robusta da One RS original, de 5,7K, anunciada na semana passada. O kit vem com um módulo de lente 360 graus mais resistente, alimentado por dois sensores CMOS de 1 polegada e capaz de capturar vídeos 360 em até 6K e fotos 360 de até 21 megapixels. Diferentemente da One RS normal, a edição 360 vem com um dispositivo vertical com lente, núcleo com touchscreen e bateria. O núcleo da One RS da Insta 360 tem processador atualizado com suporte para Flow State Stabilization e captura de vídeo HDR ativo, para esportes de ação. Segundo a companhia, a bateria dura até 62 minutos para gravação de vídeo 6K a 30 quadros por segundo. A nova câmera 360 também possui resistência à água de IPX3, suportando bem chuva e até neve. A nova câmera, que foi feita em colaboração com a Leica, já está disponível por US$ 800, cerca de R$ 4.200, numa conversão direta.